O evento foi aberto pela apresentação da banda de música da Polícia Militar com execução dos hinos Nacional e do Ceará. Logo em seguida, foi a vez do coral dos Fazendários. Passarinhos, passaradas por aí, as razões são infinitas para cantar. O Ser Fazendário está na sua quarta edição. O evento é em alusão ao dia do servidor público. Durante a solenidade, a TV Ceará foi uma das instituições homenageadas e foi representada pela presidente Moema Soares. A TV Ceará exibe o programa Sua Nota Tem Valor. É super importante o serviço público, sempre está muito apropriado desse conceito de bem servir. A gente vive em uma sociedade com cada vez mais carências, com muita desigualdade e a instituição fazendária tem um papel fundamental nessa redução de desigualdade e a gente não faz isso só. Hoje também tivemos a oportunidade de agraciar diversas pessoas que colaboraram no cumprimento dessa missão, dentre elas a TV Ceará, que é super importante esse veículo aqui no nosso estado e estamos muito felizes por este evento. A governadora em exercício destacou a relevância do trabalho dos fazendários. É um momento rico, um momento inclusive de aprendizado, porque teremos palestras também aqui hoje, neste momento e aqui fica a nossa mensagem, de que cada um realmente sinta orgulho de ser servidor público estadual. E aí E aí